Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje de novo e a make de hoje ficou um babado. Eu estou encantada, fiz uma make super glamurosa para as festas agora do fim do ano. Espero que vocês gostem, pois eu usei duas opções de batom, mas a minha preferida foi a última, que eu arrasei num batom vermelho. Espero que vocês gostem e acompanhem o passo a passo de mais uma make. Um beijo! Com a pele já limpa, eu vou iniciar essa maquiagem pela pálpebra móvel e pálpebra fixa dos olhos, as neutralizando com corretivo. Eu gosto de fazer a pele depois. Então, nessa parte da aplicação do corretivo, eu chego bem rente às sobrancelhas e aplico uma camada bem generosa. Agora eu vou iniciar a definição das sobrancelhas e eu gosto de usar sombra, porque dá um aspecto bem mais natural. Com o corretivo, eu gosto de fazer uma breve limpeza. Eu não deixo tão definida e não aplico tanto produto para não ficar aquelas marcações riscadas. Mas a limpezinha é importante para dar uma definição. Eu vou usar um iluminador para iluminar aqui abaixo das sobrancelhas. E eu gosto de deixar bem concentrado o produto nesse ponto alto. Agora eu vou iniciar o esfumado. Reparem que o olho dela não é muito grande. Então, eu preciso de um esfumado bem legal para conseguir valorizar esse olhar. Então, eu vou caprichar bem no esfumado. Vou usar várias cores e várias camadas. Eu gosto de começar a fazer a maquiagem pelos olhos, porque, na verdade, eu sou bagunceira. Então, eu gosto de estar livre para poder colocar a mão no rosto dela, para poder fazer essa limpeza depois, que eu acho que fica bem mais bonito e deixa a pele bem mais limpa no acabamento. Para essa primeira camada do esfumado, eu estou usando um marrom um pouco mais frio, porém bem clarinho, que vai ser o meu esfumado transparente. Para, em seguida, começar a colocar marrons um pouco mais intensos. A cada camada de sombra, eu vou usar o Fix, para poder intensificar as cores. Agora, eu vou aquecer esse marrom com um marrom um pouco mais laranja. Dá uma cor bem bonita. Vou fazer uma limpeza em toda a pálpebra móvel, para poder deixar bem limpinho, para receber a sombra. Para esfumar, eu usei o pincel da Dye Makeup, número 0143. O esfumado foi construído, primeiramente, pela sombra Fate, seguido da Lookout, finalizado com a Extra Beater. Agora, eu vou usar uma sombra. Ela é bem pigmentada, bem intensa, porém um pouquinho difícil de trabalhar. Então, eu prefiro ir com o dedo, ao invés de usar pincel. Eu vou dando batidinhas leves e arrastandinho. Ela é uma sombra cremosa, então eu tenho que tomar bastante cuidado, para evitar que ela craquele. Rezem. Rezem para a sombra dar certo. Como eu disse, a sombra é bem cremosa. Então, ela fica com algumas falhinhas. Alguns lugares pigmentam mais e outros um pouco menos. Então, para deixar a sombra bem íntegra, eu vou com um pigmento bem fininho, preenchendo essas lacuninhas que ficam. Mais Fix Plus. Agora, eu vou aplicar uns cílios. E que cílios, gente? Estou usando de mink, para dar um super volume e valorizar mais ainda o olhar. E para deixar o olhar um pouquinho mais intenso, eu vou fazer um acabamento com delineador em gel, desde o comecinho do olho até o final bem rente aos cílios. Estou fazendo esse iluminado maravilhoso com a sombra Dust Rosé da Stila e o pigmento 37 da Secret Makeup. Em seguida, eu aplico um primer, principalmente nas linhas de expressão e região T. Antes de eu iniciar os contornos, eu gosto de fazer uma camada por toda a pele com o corretivo de neutralização. Para você que quer assistir o passo a passo dos contornos, clique nesse link aí do lado e você vai ver completinho como que eu faço do começo ao fim. A combinação perfeita para essa pele foi feita com o Hiper Real Líquido Rosé Gold e a base 2.0 Match Master da MAC. Agora eu vou iniciar a parte de baixo dos olhos. Vou utilizar um lápis marrom, que eu amo. Acho que deixa um olhar bem marcante, bem dramático. E eu começo aplicando do canto externo até metade dos olhos. Com o pincel de precisão, eu começo a esfumar esse lápis unindo os cantos externos e engrossando um pouquinho essa parte de baixo. Lembrando que não é só o esfumado de cima que vai valorizar e aumentar o olhar dela. A parte de baixo também é muito importante. Para marcar um pouquinho mais o olhar dela nessa parte de baixo, eu vou aplicar um pouquinho de lápis preto mais em canto externo e com um pincel bem pequenininho e eu esfumo. E como tudo que é úmido, é necessário selar. Então eu venho com um pouquinho de sombra preta e selo o lápis. Eu vou aplicar a máscara de cílios vou começar pela parte de baixo que já dá uma diferença imensa. Não deixem de aplicar, gente, máscara de cílios nos cílios inferiores. Eu vou mostrar para vocês aqui a diferença com e sem. Como acabamento, eu aplico um delineador líquido porque ele fica bem mais pretinho e intenso. E para dar um efeito de pele mais glow eu vou aplicar um iluminador em pó por toda a parte de contorno do rosto. Para dar um pouquinho mais de saúde para esse rosto, bem acima das maçãs eu aplico um pouquinho de blush rosa. Em pontos altos eu vou aplicar o iluminador. Então, eu começo aplicando nas maçãs. Posso esfumar aqui nas têmporas. ponta do nariz. Entre as sobrancelhas. Arco do cupido. E também posso fazer um pontinho de luz no queixo. Só tomem cuidado para não exagerar na iluminação para não dar um aspecto de suor principalmente nas fotos. Eu vou dar duas opções para vocês aí de casa. Primeiro eu vou passar um batom rosadinho só para dar uma rosadinha mesmo na boca e com o dedo eu dou essa espalhadinha. E em seguida eu defino melhor com um gloss. O gloss pode ser transparente ou mais rosadinho. A primeira inspiração de batom bem rosadinho foi feito com o Boca Rosa Beauty da Paiô nome Queimado juntamente com o gloss rosadinho da MAC. Pessoal, então para quem quer arrasar um pouco mais e não quer ficar só no rosadinho Beauty vamos usar um vermelhão sucesso lançamento que eu estou amando e já falo para vocês qual é. Esse é o batom líquido mate cor 05 da Vult. Eu estou simplesmente apaixonada pela cor dele. Ele é super aberto super combina com o verão e principalmente agora para Natal e Ano Novo. Gente, eu achei de muito fácil a aplicação esse pincel dele na verdade é um aplicador é sensacional até a próxima. Música Vamos lá. Vamos lá.